Oi, sou eu, né? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, estou aqui para trazer para vocês, reagindo pela primeira vez, a Hwang Thuy Lin, com C-Tien, Official Music Prio. Estou muito ansioso de estar reagindo aqui pela primeira vez a Hwang Thuy Lin. E, para quem não sabe, ela é uma artista aí, Vietnã e Mita, e trazendo aqui mais uma vez, mais uma estrela aí, no Vietnã, para conhecer mais um pouco sobre trabalho, sobre artista e cantora. Então, de atenção aí, se inscreva no canal se você é novo por aqui e vamos lá. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E descobri também que ela era uma artista vietnamita. Como eu já trago muitos cantores vietnamitas aqui no canal. Então resolvi trazer ela para conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela. Simplesmente incrível, maravilhosa. E se vocês gostam aí de Juan, deixem nos comentários e sugestões de próximos dias que vocês querem ver aqui no canal. E muito obrigado por assistirem. Se beijão e até o próximo vídeo.